Em Aparecida de Goiânia, a Prefeitura conseguiu reduzir o déficit de vagas na rede infantil através de parcerias com instituições filantrópicas. Veja na reportagem. De acordo com a Secretária Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, as 5.600 novas vagas vão diminuir bastante o déficit na rede pública. Nós conseguimos baixar nosso cadastro de 11 mil, nosso cadastro de reserva para 5 mil. Estamos atendendo mais de 6 mil crianças do agrupamento 3, 4 e 5, ampliando o atendimento não só na rede municipal, mas também com a rede conveniada. Essas vagas foram conseguidas através de uma parceria da Prefeitura de Aparecida de Goiânia com 24 instituições filantrópicas. Mas atenção aos pais. Para conseguir uma dessas vagas, é preciso ficar atento. A diferença é que na rede conveniada o pai não vai para o sistema. Então, o pai faz direto na unidade ou nós ligamos, porque o pai tem uma taxa de contribuição que ele precisa ajudar e o material na conveniada é diferenciado. Mas aí o pai pode fazer opção também. E as matrículas poderão ser solicitadas o ano todo pelo site www.aparecida.go.gov.br ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida. Como as vagas já foram preenchidas, essas solicitações vão para o cadastro reserva. Outra novidade foi a entrega de materiais escolares. O que, para a dona Vilma, já vai significar uma despesa a menos. É algo bom para a nossa vida, né? Para os alunos, são materiais de qualidade. Ajuda no orçamento, né? Nas nossas vidas. Já é uma continha a menos. Isso, bastante. Obrigada. 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 Obrigado.